Olá pessoal, meu nome é João Luiz Areias, sou professor da UniRio e primeiro trombone da Orquédia Petrobaia Sinfônica e hoje vamos introduzir aqui o tema da nossa quarta aula, que é a importância da articulação e as suas peculiaridades. Vamos falar um pouco do uso da língua, coluna de ar e um pouco de fraseologia musical também. Bem, articular quer dizer separar, dividir e especificamente o nosso instrumento e nos outros instrumentos de sopro também, também né, é a forma de como usamos a língua para separar o ar que gera a vibração que vai para dentro do nosso instrumento. Bem, a articulação está diretamente ligada à nossa coluna de ar e a coluna de ar é esse ar que sopramos de forma contínua dentro do instrumento. Com isso, a gente, para ter uma boa articulação, precisamos ter um equilíbrio entre o uso da língua, como a gente vai utilizar a língua, e essa coluna de ar, que é esse ar contínuo que vai para dentro do nosso instrumento. Bem, falando sobre o uso da língua, a sua posição e sua movimentação, é muito importante para nós trombonistas entendermos, né, que a movimentação da língua, quando articulamos, é um movimento de recuo. Por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas pensam que às vezes a movimentação da língua é para frente. Isso acontece muito, muito, em geral, com pessoas mais iniciantes. Bem, a gente tem que entender que quando a gente articula, a gente retira a língua de trás do dente superior, fazendo esse movimento de recuo, e assim abrindo a passagem para que o ar possa passar. A língua serve como controladora da saída de ar, e ela não é responsável pela criação do som. Se soprarmos sem utilizar a língua, a gente já vai ter a sonoridade normalmente, porque a vibração é responsável pela sonoridade, a vibração dos nossos lábios. Então, se usarmos a língua com muita força e pouco ar, teremos uma sonoridade muito agressiva. E se usarmos de forma mais leve, o resultado será mais suave. Então, é muito importante que tenhamos esse equilíbrio entre a utilização da língua e a quantidade de ar que estamos utilizando. O professor Gilberto Galhardi foi um dos primeiros trombonistas a se preocupar realmente com a fonética da língua portuguesa para o ensino dos fundamentos do trombone. Eu gosto muito do que ele propõe quanto aos tipos básicos de articulação. O professor Galhardi propõe que se utilize a sílaba tá para o estacato, ele propõe a sílaba dá para o tenuto ou estacato legato e a sílaba ra para o legato. Eu acho que realmente essa preocupação que ele teve com a nossa fonética faz com que você tenha um ótimo resultado praticando dessa forma. E existem alguns métodos estrangeiros que não são voltados para a nossa fonética, que também podem funcionar, mas não são tão específicos assim quanto foi o professor Galhardi. O professor Galhardi foi um grande trombonista e didata brasileiro e o seu método utiliza todos esses conceitos que falamos aqui. Mas existem outros métodos que podem nos ajudar no treino das articulações. E um dos métodos mais famosos são os estudos melódicos para trombone da compilação que Johannes Rochow fez sobre as vocalizes do Marco Bordone. Esse é um dos métodos mais utilizados hoje mundialmente pela sua importância realmente de como fazer frases. Isso é uma das coisas muito importantes para o trombonista e todos os instrumentos de metal. Então eu vou mostrar aqui um pedacinho, um pequeno pedaço da lição número 1 do método do Rochow. Bem, outro método que podemos citar para estudar articulação é o Arban. O Arban tem uma quantidade incrível de exercícios e tem um ótimo resultado também. Mas lembre-se sempre que o Arban não é um método sequencial, ele é um método por tópicos. Então na hora de praticar você tem que praticar por tópicos. Sempre que você for praticar, pensar, quando você for praticar o staccato, que é o exemplo que eu vou dar agora, sempre pensar com uma sonoridade redonda. E assim você vai ter um bom resultado. Vamos falar agora sobre o staccato duplo e o staccato triplo. O staccato duplo e triplo se caracterizam pela variação da utilização das sílabas TÁ e KÁ, formando assim agrupamentos de duas ou três articulações. No staccato duplo temos o padrão TÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ. E no staccato triplo usamos o padrão TÁ-TÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ. Duas com TÁ e uma com KÁ. Existem pessoas que utilizam TÁ-CÁ-TÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ-CÁ. Isso eu não recomendo muito, porque na minha opinião confunde mais ao aluno e o resultado não é tão eficiente. Eu sigo a recomendação do próprio Arban, que também utiliza dessa forma, que é o ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta para praticar. A maior dificuldade, em geral, é conseguir igualar a sonoridade do uso das diferentes sílabas. Temos que valorizar a sílaba K para que a articulação fique equalizada. A primeira coisa que recomendo é treinar falando as sílabas que você deseja praticar. Por exemplo, escolha uma música ou uma lição de método e fale somente as sílabas antes de tocar. Quando você for praticar o duplo ou o triplo estacado. Por exemplo, você pega um trecho que você quer praticar. e fala somente assim como falei se você não conseguir fala um pouco mais devagar porque se você não conseguir falar você não vai conseguir tocar então vai aumentando a velocidade de forma gradativa mantenha o ar constante enquanto estiver tocando o duplo e tipo de taccato isso também vai facilitar a sua execução tente fazer um treino regular pois assim você vai ter sucesso bem, vou mostrar um pequeno exemplo falando e tocando para que vocês possam ter ideia de como é essa prática e depois você toca falando um pouco também do estacato legato vou mostrar um pequeno trecho do método do professor Gilberto Gagliardi para iniciantes bem, existem vários outros métodos e músicas para que você possa praticar e colocar esses ensinamentos em prática então aproveite e estude espero poder ter ajudado vocês e aguardo vocês na próxima videoaula e aí e aí Obrigado.